Nós estamos na Rua Osmar de Oliveira, que é a entrada do Jardim São Carlos, através da rodovia Raposo Tavares. Esta barreira, esse limitador de altura, foi instalado em março desse ano, tem altura de 3 metros, para impedir a circulação de veículos de grande porte. Porém, alguns motoristas de ônibus e caminhões estavam descumprindo essa sinalização, alguns veículos grandes conseguiam passar por esse limitador de altura. Então, na última sexta-feira, foram instaladas essas barreiras de concreto, porém, elas estavam com um espaço entre uma e outra de 2 metros e 20, o que estava complicando a passagem de alguns veículos um pouco maiores. Então, as pessoas do bairro, os motoristas estavam reclamando dessa situação que não estavam conseguindo passar. Então, a prefeitura veio fazer um ajuste nesta segunda-feira, de 2 metros e 20, e a gente passou a 2 metros e 30 para possibilitar a passagem de veículos mais largos. No entanto, os caminhões não conseguem passar. A gente está aqui há um tempinho já e observamos vários caminhões fazendo retorno aqui, que não conseguem passar, dado o espaço de 2 metros e 20, que era, até sexta-feira, agora, 2 metros e 30. Mas a gente observa aqui um caminhão ainda tentando passar por essa barreira, o limitador de altura, e também passando aqui entre as barreiras de concreto, o acesso da Raposa Vares para o Jardim São Carlos. Diana Fratini, para o Jornal da Band. O Jornal da Band.